Oi gente, mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer hidratação dos cabelos. Essa hidratação serve pra caspa, ceboé. Eu sei que eu melhorei muito com ela. Agora é oito e meia da manhã. Eu vou passar essa hidratação no meu cabelo e vou fazer as coisas. Vamos aos ingredientes. Se é precisado, mel, banana. Bom quando ela tá bem madura. Essa aqui não tá muito madura. Eu vou usar a banana. Vou amassar a banana aqui. Pode ser só a banana e o mel, mas eu quero... eu vou colocar azeite. Aí você pode colocar o óleo de coco, ou só o mel e a banana. Aí eu vou amassar, misturar. Eu vou misturar aqui. É só amassar, misturar tudo e passar no cabelo e deixar o tempo que você quiser. E depois... pode ir no rosto também, essa receita. Só que eu não vou passar no rosto, que eu vou passar outra coisa. Ó, machucar a banana. Bem machucado. O mel. Você... é... umas duas colheres de mel. Duas colheres de mel. Só que eu tô aqui perdada, né? Eu tô... ó. Ó como fica. Só assim já dá pra passar no cabelo, no rosto. Mas eu... eu gosto do óleo. Meu cabelo é muito seco. Uma colher de óleo. Ó. Bom. Vamos colocar aí. Aí você vai... pegar aqui na mão, ó. Vai... Massageando o seu cabelo. Passando no corpo. Passar tudo aqui. Ó, você passa com a mão mesmo. E vai massageando, passando. É... dá um brilho no cabelo. Eu imagino. O segredo é fazer, né? Pelo menos duas vezes por semana. Massageando o seu cabelo. Aí você... Massageando o todo. Vai passar no rosto. Eu não vou passar. Aí você coloca uma sacolinha na cabeça. Aí vai fazer as coisas. Depois toma banho. E finaliza do jeito que você quiser. Natural. Eu vou fazer as coisas. Quando der o tempo... Quando der o tempo... Eu volto. Vamos mostrar. Até daqui a pouco. Ó. Uma sacolinha. Ele vai endurecer. Era oito e meia. Agora já é nove e meia. Bom. Se quiser ficar mais tempo firme. Eu vou lavar com shampoo. Botar, passar o creme. E terminar com o condicionador. Se você for passar. Só a banana e o mel. Você lava o seu cabelo bem lavado. Aí passa o mel e a banana. Aí tira bem. E passa o condicionador. E pronto. Não passa o shampoo, não. Eu vou passar um pouquinho de shampoo. Porque eu passei. Por causa do óleo. Mas se eu tivesse passado só a banana. Com o mel. Eu ia só lavar. Bem lavado. E passar o condicionador. E pronto. Eu vou lavar. Com shampoo. E passar o condicionador. E eu vou altear. Até daqui a pouco. Ó. Lavei. Tem uns falharinhos de banana, viu? Pra ser pinteia. No banho. Se você usar só o condicionador. Você. Tira o condicionador bem. Eu lavo com shampoo. Passei que nem me hidratar. O condicionador. Agora eu vou dar uma secada. São uns farelinho de banana. Mas nada que quando secar. Fica um cheirinho bom de banana. Mas fica bonito. Eu vou secar aqui. Volto já pra nós ver o resultado. Esfarelinho de banana. Mas vai sair agora. Pintei com pente que sai tudo. Ó. Sequei. Olha só como tá. Ó. Um brilho. Olha só. Como sempre. Você quer ir só a franja. E o resto secar natural. Eu amei o resultado. Eu amo o resultado. Toda vez que eu faço. Tudo que eu faço. Eu gosto. Olha. O brilho. É. Nossa. Ficou até liso. É. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Façam. Vocês vão amar. Tchau. Beijo. Depois eu. Eu volto com hidratação. Outra hidratação. Tchau. Beijo.